A União Europeia decidiu enviar uma missão naval para o Mar Vermelho com o objetivo de proteger os navios mercantes dos ataques dos rebeldes UTI do Iêmen, apoiados pelo Irã. Os ataques começaram em meados de novembro, alegadamente em resposta ao apoio do Ocidente à operação militar israelita na faixa de Gaza. O chefe da diplomacia da União Europeia realçou que a missão Áspides é puramente defensiva e que não haverá ataques contra os UTIs como aqueles que têm sido levados a cabo por missões dos Estados Unidos e do Reino Unido. Grécia, França, Itália, Bélgica e Alemanha vão fornecer as fregatas e a missão terá sede em Larissa, no centro da Grécia, onde se encontra a Força Aérea Helénica e um quartel-general da NATO. A decisão foi tomada devido ao agravamento do impacto econômico. PROTECTIVE COMERCIAL FLOWS, OPEN TRADE LINES, é um interesse essencial para a Europa. E, claro, quando você tem essa situação, quando as barras estão sendo atacadas no Red Brasil, a missão que foi oficialmente aprovada pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, reunidos em Bruxelas, deverá durar um ano e poderá ser prorrogada. E, claro, quando as barras estão sendo atacadas no Red